Outubro é o mês das crianças, isso mesmo, e claro, não poderia passar em branco, principalmente aqueles que já tem um trabalho a longo prazo. A alegria e satisfação foram os sentimentos que marcaram a festa do Dia das Crianças, organizada pela vereadora Simone Lima, nesta segunda-feira 11, no bairro Mutirão. Mantendo a tradição e o costume de conduzir ações em prós dos moradores da localidade. O projeto Bom é Ser Criança deve passar em todos os bairros da cidade, fechando com todos no seu parque, na parte alta da cidade, informou Simone ao portal em entrevista. O projeto é Bom é Ser Criança, já foi para o Hélio Jatobá, veio para o José Torricílio, para o Mutirão, vai para a rua André Baixos e vamos sinalizar numa grande festa, no meu parque de diversões, aonde irei levar todas as crianças de São Miguel. Como nos anos anteriores, a vereadora e sua equipe organizaram a distribuição de kits com brinquedos e doces. Houve também atividades lúdicas com as crianças, show humorísticos, vários brinquedos como pula-pula, escorregas infláveis e uma série de outras brincadeiras fizeram a alegria das crianças. E destacou a data considerada de grande importância pela vereadora. Simone acredita que muitas transformações sociais, incluindo a resolução de problemas históricos, como a violência de modo geral, a violência contra a mulher e a discriminação, em suas diversas formas, podem ocorrer com uma boa formação cidadã iniciada na infância. A emoção é enorme, são 20 anos de festa realizada, é um sonho realizado e hoje estou realizando a primeira como vereadora, como representante. São 20 anos sonhando em sentar naquela cadeira e hoje quem está realizando não é só a Simone Lima, é a vereadora de São Miguel dos Campos. E não poderia deixar de voltar às minhas raízes, que foi daqui que eu saí, foi aqui que eu aprendi os meus valores. Então é aqui que eu tenho que valorizar cada pessoa e valorizar cada pessoa de São Miguel dos Campos. Para a pequena Jamile, de apenas 9 anos, o pula-pula é seu brinquedo favorito. Destacou, destacou também que a vereadora seja reeleita na próxima eleição. Gosta da festa do Dia das Crianças? Gosto. E o que é que tem aqui na festa que você mais gosta? O pula-pula. Você gosta do pula-pula? Gosto. E o que é que você quer ganhar da vereadora Simone aqui? Eu quero ganhar um kit de panelinha. Quer ganhar um kit de panelinha? É. Tá certo. E você gosta da vereadora Simone? Gosto. E o que é que você quer que aconteça com ela? Quero que ela ganhe de novo. Quer que ela ganhe de novo? É. Nós falamos também com uma mãe, Érica, uma jovem de 20 anos, que disse ter participado de todos os eventos realizados pela vereadora e que agora seus três filhos também estão aproveitando. Quantos anos você tem, Érica? Eu tenho 20. E quantos anos tem de festa da vereadora Simone? Tenho 20 anos de festa, eu desde pequena que acompanho e agora meus filhos. Olha só que maravilha. 20 anos, 20 anos acompanhando. Que coincidência, hein? É verdade. E agora você tá fazendo a festa com a vereadora? Com certeza. E tá gostando? Sempre, sempre gostei. Ela nunca deixa nossas crianças na mão. Todo ano ela tá por aqui organizando. E a gente que é mãe só tem a agradecer, porque às vezes a gente não tem um presente pra dar e não tem pra onde sair com nossos filhos, por não ter condição. E todo ano ela vem e faz essa festinha maravilhosa. O que é que você espera para o próximo ano da vereadora? Ah, que seja bem melhor que esse ano. E com certeza vai ser. Vai ou vai? Vai sim, porque ela sempre se supera. E a sua filha? Quantos anos tem? Eu tenho um de quatro, uma de dois e um recém-nascido. Ô, você não brincou em serviço, hein, Érica? É verdade. Tá bom. E agora? As crianças já estão brincando aí? Estão, tô por aí brincando. Maravilha. Obrigado, Érica. De nada. Com certeza, esse Dia das Crianças ficará marcado nas memórias das crianças daquela localidade. E a promessa feita pela vereadora Simone Lima é que no próximo ano será ainda melhor. E esse ano, essa festa não poderia ser diferente. Ela tinha que ser a melhor de todos os anos. Por isso que montei essa estrutura. E no próximo ano, vai ser melhor ainda. Muito, muito obrigado a todos. E vai vir, e vai vir novidades melhores para o mutirão. Aguardem. Aguardem. Vai vir coisas melhores. Agora vamos tirar uma foto vexosa. Bora? Vai vir, e vai vir, e vai vir, e vai vir, e vai vir. Você falou ali, eu tava vendo o seu discurso, e você falou que tem uma surpresa para o mutirão. Tenho. Uma surpresa muito grande. Vai não falar para a gente? Não, não, não. É surpresa, não pode falar. Tá bom, então. Muito bem, gente. Tá aí Simone Lima, nesta festa maravilhosa que já vem acontecendo há 20 anos. Espero você, hein? Não sai daí. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos brincar. Vamos se divertir. Tchau. 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 Tchau.